Essa é mais uma que vai bater no seu paredão NN Produções, o melhor Olá, bom dia, olá, bom dia Me diz que eu sou seu erro, mas que erra todo dia Olá, bom dia, bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Senta, 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 senta Batalhinho para e não gosta, venha, venha Senta na putaria, senta na putaria E homem não se confia Senta na putaria Senta na putaria Senta, senta Senta na putaria Ela é uma BX Senta na putaria Senta na putaria Senta na putaria Ó o solinho, ó o solinho gostosinho, ó NN Produções O melhor LM do grave Patolino Paredão Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou seu erro Mas quer errar todo dia Bom dia Mas Bom dia Em homem você senta Em homem não se confia Senta 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 Senta, 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 senta Ó putaria Venha, 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 venha Senta pra putaria Senta na putaria Senta na putaria, senta na putaria Que homem não se confia Senta na putaria, senta na putaria Senta, senta, senta na putaria É guia de produções, o melhor, o que faz acontecer Senta na putaria, senta na putaria Senta na putaria Senta na putaria